Então, a sexualidade promove o mundo adulto. Quando eu tenho meus pais dentro de mim, o que acontece? Eu tenho meus pais dentro de mim, a função materna e paterna estão aqui dentro, aqui dentro, então eu me torno pai e mãe da minha criança. Por isso, quando eu vou para a vida, eu não vou mais como criança, eu vou como adulto, que agora chega. Meu pai, minha mãe e a minha criança estão aqui seguros no meu coração. Eu sou o pai e mãe da minha criança. Então, quem se conecta com a vida é um adulto. Então, a sexualidade vai tirando do mundo infantil e colocando no mundo adulto. Então, a sexualidade é para quê? Para se tornar adulto. Como adulto, eu tenho responsabilidade a cada passo que eu tomo, porque eu sei como adulto que cada decisão que eu tomo tem uma consequência no futuro. É natural isso, se você não pensa assim, não vê assim, então você não é adulto, você é uma criança.